Dois homens ficaram feridos após caírem de uma aeronave? O que, homem? O Ultraleve, no sítio estreito na zona rural de Campina Grande. Marcos Aurélio é grave isso. Mostra aqui. Vai lá, Marcos Aurélio. Tô aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande e vamos conversar com o médico Anderson Bidô, falando a respeito do quadro de saúde de dois homens que deram entrada na manhã de ontem, vítima da queda de Ultraleve. Doutor, em que situação encontram-se as vítimas que deram entrada nesta unidade hospitalar? Ontem, por volta das seis da manhã, deu entrada aqui no serviço de emergência de trauma de Campina Grande. Dois pacientes, vítimas de uma queda de aeronave de pequeno porte, chamada Ultraleve. As vítimas, segundo o relato, colidiram com a rede elétrica. E foram socorridas pela equipe do SAMU, aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Ao chegar em Sala Vermelha, os pacientes foram assistidos pela equipe de cirurgia geral, neurocirurgia e ortopedia. E após avaliação de exames, foi constatado que um dos pacientes apresentava um quadro de uma fratura de punho esquerdo e de fratura de fêmur. Esse paciente foi assistido pela equipe de ortopedia. No momento, encontra-se em regime de enfermaria, aguardando o procedimento cirúrgico definitivo. A outra vítima, o paciente apresentou um quadro de queimaduras em região de nádegas e região de coxa posterior. Ficou internado em ala de queimados, uma ala específica para esse tipo de paciente aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. E no momento, o consciente, orientado e estável amodinamicamente, com alta hospitalar aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. Eita, meus amigos, que coisa, né? Cuidado, cuidado com, olha, alguns meios de transporte, também de lazer, requer muita segurança, né? Cuidado, viu? Cuidado mesmo, porque pode ser o que seria um momento de lazer, de curtição, pode ser uma eternidade de sofrimento, viu? Lembre do provérbio hindu, né? Cuidado com o que você deseja, que às vezes o resultado não é aquele, o esperado, né?